Olá estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Erika Fernandes da Educação de Jovens e Adultos e hoje vamos embarcar em mais uma aula. Vem comigo? Antes de começar, vou fazer minha autodescrição. Estou de camisa preta, sou branca, tenho cabelo curto, castanho. No fundo do cenário tenho uma estante com alguns livros e objetos com fundo colorido. Agora sim, vamos começar a nossa aula. E a nossa aula vai falar sobre a ideia de subtração. Para começar essa ideia de subtração, vou chamar a sua atenção partindo de um exemplo, de uma ideia. Quando você recebe seu salário ou seu rendimento financeiro, depois de pagar as suas contas e comprar sua alimentação, Então, o que sobra? Sobra muito? Sobra pouco? E aí? Pois é, isso é subtração. Quando você tem um determinado valor e precisa fazer retirada, o que vai sobrar é o resultado de uma subtração. Percebe? Bom, pensando nisso, vamos acompanhar o slide. Subtração é uma operação matemática que está associada às ideias de retirar, comparar e completar. Pensando nessas ideias que eu acabei de falar, nós temos vários exemplos dentro da escola, na nossa vida e no nosso cotidiano, não é mesmo? Todas as vezes que vamos ao supermercado, por exemplo, e fazemos alguma compra, nós recebemos o troco. Troco de uma quantia que entregamos em dinheiro total e que fazemos o pagamento de algo que compramos. O que recebemos é a quantia que foi retirada de um total de dinheiro, de uma quantia que nós tínhamos. Isso é subtração. Subtração está muito fixa nessa ideia de um total que nós temos um montante e que dali é retirado. Ou, quando nós não estamos falando de um total na relação em dinheiro, mas quando nós temos, por exemplo, um total de objetos, como essas canetas, por exemplo. Nós temos aqui, como vocês podem ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis canetas. Seis pilotos para escrever no quadro negro, ou, no nosso caso, no quadro branco. O pote tinha seis. Não tem mais nenhum, porque eu retirei todos. Então, o pote está vazio. Essa é a ideia da subtração. Toda vez que eu tenho uma quantidade e eu retiro, isso é subtrair. Subtrair de um total. Vamos pensar juntos nesse momento, então. Olhem lá. Temos uma situação problema. Muito deliciosa. Nildo tem uma fábrica de bolos e produz, por semana, 2.567 bolos para vender. Nessa semana, sua sobrinha Simone já negociou a venda de 1.437 bolos. Quantos bolos ainda há para serem vendidos? Vamos ao próximo slide e acompanhar o cálculo dessa situação problema. Então, subtraindo, temos o seguinte resultado. 2.567 bolos produzidos e 1.437 bolos vendidos. Vamos agora fazer a subtração. Eu tenho 7 e vou retirar 7. Não sobra nada. Vou registrar o zero. Agora, temos 6. Vou retirar 3. Percebam que sobram 3. Registra o 3 embaixo da dezena. Eu tenho 5 menos 4. Sobra apenas 1. Eu registro o número 1. E agora, eu tenho 2 menos 1. Sobra 1. E assim eu finalizo a conta. Sobram, então, para vender, 1.130 bolos. Perceberam que na subtração sobraram 1.130 bolos? Essa é a organização da subtração. Nós temos um total e subtraímos o valor e vamos ter de resultado o que precisamos da informação. Nesse caso, nós queríamos saber quantos bolos ainda tinham para ser vendidos. Viu como foi fácil? Bom, vamos partir agora para um desafio muito legal? Então, vem comigo. Agora é com você. Em quais situações do seu cotidiano você utiliza a subtração? Registre. Desculpa, de novo. Agora é com você. Em quais situações do seu cotidiano você utiliza a subtração? Registre em seu caderno e converse com o seu professor ou professora. Converse também com seus colegas de turma. Isso vai ser super legal. Vocês vão poder interagir, vão poder trocar ideias sobre esse assunto e, quem sabe, até encontrar novas estratégias. Pessoal, na aula de hoje vimos um exemplo clássico como o do salário, depois de pagarmos todas as nossas contas, o que sobra. Vimos também um exemplo extremamente clássico de retirada, com a utilização que eu fiz aqui das canetas e o pote que ficou vazio. Então, a retirada, a nossa subtração. E fizemos uma atividade de uma situação, um problema e também que foi a questão de retirada da sobra. Quando nós tínhamos um total de bolos e fizemos a retirada porque foi vendido um total. E aí, o que sobrou foram os bolos que restaram. Bom, vou finalizando por aqui a nossa aula. Desejo que vocês fiquem bem e se cuidem. A nossa aula hoje veio para falar de ideias de subtração. Fiquem com essa ideia por aí e pensem no seu cotidiano. Vocês andam subtraindo? Fiquem bem. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!